occurred Gordinho perdeu E aí você ouve a galera vamos pescar já pegar uma piranha e bora pescar mas tanta cabeça de peixe, o julho mas o que mais gordinho tudo rapaz tem de tudo você tá duro rapaz matagal ó só pega peixe assim tá lugar inexplorável lugar que a galera não consegue entrar você vê que tem muito mato assim cai para dentro de peito aberto é só jogar uma só que pega e vocês vão ver o resultado aí vai acompanhando a gente a minha isca tá gravando tá nossa senhora oi 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 o garacau galera oi 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 bem Gatado é oi já é oi 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 tá bom E aí o caraca velho E aí E aí e só se mora o que lá não faz para pegar um baguinho E aí E aí E aí E aí é verdade aqui vou ficar nessa beirada que tinha aqui ó ali ó um cantinho e vai para frente E aí Nossa, pra cá a gente só joga no mato Pode tirar, pode tirar Tira logo Vai quebrar Acertou o mato de primeira Vai não, pô Puxa aqui, passa aqui Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora O que que nós não faz pra pegar um baraguinho Essa beirada aqui, vamos ficar nessa beirada quietinha aqui, ó Ali, ó, um cantinho Vai pra frente um pouquinho Nossa, pra cá a gente só joga no mato Pode tirar, pode tirar Tira logo Vai quebrar Acertou o mato de primeira Vai não, pô Vai não, pô Puxa aqui, passa aí Vai não, puxa Volker Vamos lá. Nossa senhora. Peguei. Nossa senhora. Peguei a briga. Nossa senhora. Vai pôr cá. Vai pôr cá. Meu Deus do céu. Vai pôr cá. Vai pôr cá. Godinho. Me ajuda, Godinho. Vai pôr cá, garoto. Meu Deus. Pega a câmera. Dobra ela. Olha. Olha, Godinho. Viu o tamanho da cabeça? Vim. Olha, galera. Olha o tamanho disso. Nossa senhora. É gigante. Gigante. Olha. Olha o tamanho disso, pessoal. Olha a cabeça disso. Rodrigo, esse é o frito. Caraca, velho. Vamos pegar mais o ainda, tá? Esse é o frito. Adiciona esse no feijão. Meu Deus do céu. Deixa eu te cansar porque é sinistro. É vacilar a quipoca. Bota você lá no cantinho, Godinho. Aí. Olha ele aqui. Não. Grava. Olha a câmera. Para. Galera. Olha. 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 Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Não tem cabimento. É gigante, hein? Tem que seguir para frente. Pegou, tem que seguir para frente um pouquinho. Aqui, pega. Olha. Caraca. Eu não sei o que eu faço com esse bicho. Nossa senhora. Vou tentar tirar ele aqui. Rapaz, ele enganchou, mas não sai nunca. Vou pulsar agora. O pulsar está aqui, mano. Será que vai? Vai. Rasgou o pulsar. Não aguentou, não. Não aguentou, não. Que aventura louca, velho. Não aguentou, não, moço. Porque o bicho é grande. Vou remendar aqui, galera. É o segundo que vai embora. Meu Deus do céu. Vamos pegar outro, não vou pegar o maior ainda. Remendando aí. Estou remendando aqui. Caraca, pessoal. E eles estão tudo aí, ó. Vai dar bom. Nós vamos um pouquinho mais para frente. Vai dar bom. Que nós vai... Aventura pesca selvagem. Vamos cair para dentro aí. Vamos pescar. Tem muito bagre. E vamos ver o que vai dar uma aventura aí. Vai acompanhando a gente. Oi. O que é isso? Oi. Gordinho. Sugou. Sugou, galera. É o outro. É o outro com a minha cabeça. Com a cabeça. Do tamanho desse, Gordinho. O outro lá era gigante demais. Olha lá. Rapaz. Sugou, mano. Não precisa sair do lugar, não, eu acho. Não precisa não, pô. Monstruoso. O outro lá é muito grande, não é isso? Eu fiz bem estranho que eu coloquei dele em lugar. Ficou, né? Olha. Puxagem já está fraco. Você bota um dinossauro bem puçado. Peraí, galera. Bota um dinossauro. Olha o bagre recujando. Caraca, tem tempo que eu não perdi com esses bichos. Será que cabe? Cabe. Tomei um tapa de baleia africana. Nós estamos pescando com piaba e camarão, galera. Vou te mostrar aqui para você a isca que nós estamos pescando. Aqui, ó. Aí. Está vendo? Piaba e camarão. Vou botar mais um anzol aí para nós brocar outro. Vai vir mais. Peguei. É grande. Meu Deus do céu. O tamanho do varão. Olha. Uh, garoto. Uh. Momento de silêncio. Perdeu o bicho. Meu Deus do céu. Cara, os grandes capole. Os grandes capole. Tamanho do dinossauro, meu amigo. Os grandes capole, cara. Ah, não tem como ir mais não. Vou te mostrar porque é esse capole. Gordinho, vou te mostrar porque é esse capole. Não tem aquela história que só leva um avaro e um anzol? Uhum. Pois é. Eu perdi o meu, né? Olha, galera. Olha só para você ver. Cadê a física? Ah, quebrou a física. Acabou a pescaria. É, rapaz. As brigas aqui foi top demais. Quatro resultados. Cinco resultados, né? Quatro bagre e uma piranhona. Vai pegar o boné, né? Vai pegar o mal, pô. Ah, mas tá bom. Um pôcou meia linha com tudo. O outro pôcou o anzol. Pôcou o anzol. Pôcou o anzol. O negócio aqui foi brabo. Rapaz, galera. Mais uma aventura peste selvagem para vocês aí com o gordinho do mato aí. Chama. Aventura top mesmo. Bag bruto. Pôcou tudo. O momento que pôcou meia linha, que eu não consegui filmar para vocês, a cama estava desligada. Mas foi a puxada monstruosa. Mas tá bom. Vamos partir para a próxima aventura. Um pôcou o negócio aqui também, gordinho. Vamos partir para a próxima aventura. Vamos ver o que vai dar. É isso aí, galera. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho para as notificações. E até o próximo vídeo de pesco selvagem. Fui. Olha só. Olha, grande irmão! Olha o tamanho disso. Que cepa de monstro. Brilha o tamanho disso aqui, galera. Cê tá doido. Um monstro! Finalzinho de tarde, né, Rodrigo? Finalzinho de tarde e agora que o pau vai entourar. Agora que ela sai da toca. Rapaz! Maior que a outra ou mesmo tamanho? Sei lá, cara. Maior, pô. Olha a boca disso. Cê é doido! Rapaz, eu falei e cê nem... Vai vir mais. Ah, cê embolou a linha lá, pô. Olha, galera. Olha só. O tamanho disso aqui, galera. É muito bruto. Não trouxe um dinossauro. Tô com um, duas, três, quatro, cinco varas armadas e uma jogada aí. E vai rolar bicho bruto aqui hoje, hein? Aqui só tem monstruosa. Vai acompanhando a gente aí, hein? Galerinha, deixamos duas varas armadas aqui. E vamos dar uma olhada aqui e ver se a gente pega alguma coisa, hein? Cadê? Esticada até o talo. Calma aí, gordinho. Puxa agora não. Esticada. E a minha levada até o talo. Levou até o veneno. E eu vou lá caçar pra nós. Você quer ir lá? Aquela ali tem uma traída. Quer que eu tire ou você tira? Vou tirar. Deixa comigo, então. Arregaça as mangas, porque pescaria é assim. O cara tem que ser bom. Bril. Quem pega peixe é nós, galera. Olha só. Esse aqui é o quê aqui? Tucunaré? Carababona? Carababona. 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 Vamos ver o que vai pegar. Ai, 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 ai. 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 Nossa senhora, o que é aqui, formiga? Nossa. Eu vou matar elas, teu menino, olha isso mesmo. Vamos estar jogando nas delas. Aí elas vão morder mais, né? Caraca, velho. Rapaz, me estrepei. Vamos ver o que tem aqui. Comeu. Tem, tá batendo Mas enganchou, mas tá batendo Não pode escapulir Olha lá, não acredito não Viu o reboliço Tá aqui ainda Que que é isso? Trairão, trairão Trairão amazônico? Nossa, cara Caraca Os caras se capolham? Amazônico parece Rapaz, aqui é bom de traíra demais, moço Não dá um jeito de pegar aquela ali Usar a vara pra pegar Engoliu Nada Eu vou lá Tem moral de ir lá? Galera acompanha nós aí, rapaz Peguei Tem peixe, tem peixe Nossa, escapuliu Ah, não acredito Escapuliu, você viu? Vibrando Caraca, mano Focou Pode ter certeza que não tem azon aqui Você duvida? Não, eu vi a linha ali A linha tá levinha Se você deixar doilar Nossa, gordinho Traguei sua pescaria Mas tá bom Não, tá quantos anos ainda? Galera A pescada foi bruta Com esse lado aqui, hein? Agorinha o pau vai torar ali Porque nós vamos pescar pra lá Levar essa vara pra lá Ah, não Cadê? Ó Pra vocês verem que não é mentira Tá vendo que tá ruído? Ó Tudo ruído Pra vocês verem que tinha um peixe aqui mesmo E era traíra Caraca, gordinho Rapaz Tinha traíra mesmo, cara Se tivesse tudo lá, hein? Nossa senhora Vai fundo aí, pô Ó Aqui na beira Eu sou aquaman, hein, Rathai? Ah, então dá pra dar Galerinha Tá aqui o nosso peixinho aí, ó Aí, gordinho Mostra aí Aí, galera Limpei aí, ó Rapaz Eu tô querendo fazer uma moqueca Assim Fazer o filé da traíra Retalhar ela E depois pra moquecar Será que dá certo, pai? Já fez assim, já? Vamos tentar pra ver? Vou te separar a cabeça aqui Que meu pai gosta Com pedação de posta Você tá bom, pai? Ou mais? Ó Tirar logo A faca tá violenta, hein? Ó o cabeção Cabeção Olha Rapaz Agora o segredo aqui Não tem muito segredo, né? Rapaz Dá pra fazer carne moída agora Ó O segredo aqui Não tem muito, né, galera? Rapaz Hoje aqui Vai ser um dia abençoado, hein? Hoje aqui Nós vamos comer peixe Vamos pegar mais peixe Mais tarde Olha, garoto Segura Não escora não, gordinho Não tô escorrendo não, doido Escorou Vai cair o balançamento Olha o que acontece Um acidente É, pai Não pode não Aí que não pode É isso aí, galera Pescaria é assim mesmo Caiu minha pinta Fico bravo Vamos ver se peixe Que seu baixo também consegue tirar E só fazer Só o filé O filé do filé do filé O gordinho quer trair Sem espinha Tem que estar só o Só o Todd Só o Todd Aí, ó Aí sim, hein? Aí, galera O filézão tá pronto Tá vendo? Agora eu vou partir ele no meio Aí que que eu faço aqui, ó Ó Tá vendo, gordinho? Eu vou retalhar aqui por dentro, ó Será que dá certo? Carne pura Carne pura Outra eu vou fazer assim O bife Galerinha, nós vamos comer muito bem aqui hoje, ó Um peixinho frito na beira da represa Vamos ver se não tem nenhuma vara puxando Que nós já vamos lá arrebentar já o melão Nós já saí daqui e já arrebenta Arrebenta tudo Senhora capenha A banana cozinha rapidão, doido Esse fogo aí Galerinha, vamos colocar nosso peixe, ó O fogo tá explodindo aqui Vou reduzir um pouquinho Aí Ó o que que meu pai quer Cê doido Os filézinhos de tambaqui Os filé de tilápia Traíra, pô É, de traíra Ficou tomado com filé de tilápia Rapaz, vamos comer muqueca de filé de peixe Primeira vez Com banana da terra Com banana da terra Primeira vez que eu como Temperinho verde e tudo mais Vamos jogar aqui agora em temperinho verde Tudo completinho Ó Tá na mão Tá preparado Só tapar Quase Vamos deixar assim Vamos ver o que vai dar, hein Alhozinho já tá na pega aqui já Ó Aí você vai preparar o que aí? Um arrozinho agora Um capricho Foguinho aí Fogãozinho danado Esse bicho é forte Rapaz, o bicho é violenta Esse fogãozinho, hein Ó Olha esse cozinho com 5 minutos Aí galera Meu prato tá pronto aí já, ó Olha só E aí Godinho, tá pronto aí? Ó Ó Rapaz, sobrou um pedaço aí Vem cá Vem cá Ó Chega pra cá Ó Já tem um peixinho engarrado aqui nas boas, hein Aqui não faia não Aí galera Vamos ver Vamos ver Ah, trairinha Aqui, Gordinho Chega aí Aqui Olha só, galera Trairinha Olha Pegure na jogada Ui Ai, ai, ai Vai me morrer Caraca, velho Mais uma traíra aqui pra nós, hein Tá agarrada Mas tá agarrada bonita Olha, traíra Bonita, hein Bonita, traíra Achei que ela é pequena Olha Bonita, hein Na jogadinha aí, galera Ó Já rendeu, hein Vamos jogar de novo Deu certo Na garaté Botou um garaté Ó, bonita, traíra, Godinho Lua, mãe Rapaz Eu sei que puxou ali Na jogada Não deu nada Naquela boia Deve ter mais alguma coisa, hein Mas tem que tá com a bunda levantada Nós vamos pegar mais Deu certo